No último domingo foi celebrado o dia das mães e no templo central da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a mensagem foi direcionada a elas, com ministração da palavra da pastora Rebeca Câmara. É isso que o inimigo fala, você é indigno, você nunca vai ser nada, você é pecador, olha que horror que você, olha as coisas feias que você já fez, olha as coisas feias que você pensa e Jesus está dizendo, eu sou teu resgatador.